Ah, eu amo a plateia, mas a plateia, nossa, pra mim é... Ah, porque tem pessoas que vão pra plateia também, aquilo que eu disse também, tem pessoas que parece que o cara passou cavando no Castelo Branco e falou, vem cá, quem tem a ver um programa aí e tal? Entra aí, não tá falando nada, entra aí. Então, a plateia tem que ir sabendo o programa que ela vai ver, que ela curte e que ela vai se divertir. No caso, o SBT é uma emissora que sempre teve muita plateia, então a plateia é... É um deneado o SBT, né? Então, a plateia te enriquece, você entendeu? Te dá até segurança, no lugar de te dar insegurança, falar, meu Deus do céu, vou falar, não, a plateia parece que é uma pessoa que tá te dando força, vambora que eu tô com você, pelo menos eu sim, eu me sinto assim. Então, eu curto muito quando tem plateia, é uma coisa muito bloca, é uma coisa assim que eu nem sei te explicar. E tu ficou bastante tempo fazendo programa com plateia também, né? Claro, é. Então, meio que tu já acostumou, né? Sabe, parece, sem plateia, ai, não sei, é uma coisa muito esquisita. Eu me sinto mal sem plateia. Eu me sinto... Comidas... Comidas... Parece que não é o programa. É. Pra mim, parece que não é o programa. Silêncio demais. Fui lá e não cheguei, entendeu? Como é que foi na época de pandemia aí pra fazer programa sem... Na RTV eles reprisaram. É? É. Aí depois, já no finalzinho, eu comecei a fazer sem plateia. E aí? A gente também. Mas não dá graça. Eu acho que foi o primeiro programa que voltou, o caso de família. Foi o primeiro programa na pandemia, aí não tinha plateia. Entendi. Nós também fizemos com... Tinha só... Como é que se diz, Gê? Aquelas... Aquelas telinhas, pessoal, em casa. Ah, carinhas, cara. O painel. O painel com o rosto. É, com o rosto. É, mas eu fiz também uns seis meses assim, mas era diferente, né? Não, não, para.